Olá! No vídeo de hoje, vou começar dizendo que vai ser um vídeo caótico. A começar pelo áudio, né? Que a gente tá aqui com três obras acontecendo ao redor da gente e a gente não tem controle sobre isso. Então, vamos abraçar isso. Vai ser a nossa trilha sonora deste vídeo, gente, que... É o distúr do escritório. O quê? O distúr... Bom, então, gente, como vocês sabem, a gente vai se mudar pra São Paulo e, com isso, eu vou entregar a sala que eu estou usando como escritório desde 2017 aqui no canal. Aqui no canal é ótimo. Aqui em Belo Horizonte, a sala que vocês conhecem desde 2017 aqui no canal. Eu também tô um pouco caótica no vídeo de hoje. Não é só... Se vocês verem o ambiente pro qual eu tô olhando pra falar com vocês, vocês vão entender a confusão da pessoa, mas vocês já vão ver já já. Bom, gente, em 2017 a gente alugou essa sala, a gente fez toda uma reforma pra que fosse o cenário dos nossos vídeos aqui no canal. Começando mais um diário de reforma e esse diário realmente tem cara de reforma. Olha só! Temos um vaso sanitário no meio da sala, temos tijolos, temos bebida conhecendo a sala da mamãe pela primeira vez. Filha, dá um oi pra galera. Fala oi, galera! Oi, galera! E foi um tempo muito bacana que a gente teve aqui, assim. Tanto essa parte de planejamento, de pensar no cenário, de como que a gente queria montar. Então, tem a cozinha montada, porque na época a gente tinha o chefe achata. Tem um cantinho que eu recebi as pessoas pra conversar. Tem a área de trabalho que, durante um tempo, a gente realmente vinha trabalhar aqui com a equipe. Eu vou ficando arrepiado, olha isso. Tem esse cantinho que você tá aqui, a gente gravava o modo sem chatice. Tem esse cantinho que era do modo sem chatice. É até um cantinho que mudou, não sei se você lembra. A gente tinha um papel de parede, depois a gente pintou com a parede meio lilás. Enfim, a gente viveu muita coisa legal aqui dentro. Se você gosta de batata palha, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal, porque a gente ama também. Tchau, pessoal! Mas a gente tá encerrando um ciclo, como você sabe. A gente vai se mudar pra São Paulo. E com isso, a gente precisa, obviamente, resolver essa sala, né? Que ela tá cheia de coisas. Então, eu vim aqui já alguns dias atrás. Comecei a separar as coisas, mas agora a gente veio já munidos de caixas. E vamos já guardar as coisas que a gente vai levar pra São Paulo. Tentar organizar um pouco as coisas que vão ficar por aqui, pra gente dar um destino pra elas. Então, ou a gente vai doar, ou a gente vai vender, ou a gente... Sei lá, a gente vai resolver. Porque aqui não podem ficar, porque é isso. A sala precisa ficar vazia. Ou simplesmente vamos tirar daqui e ver o que rola. Exatamente, e ficar com isso lá no meio da sala, até a gente ir pra São Paulo. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar o que eu já fiz? Vamos lá. Nesse canto aqui, eu coloquei as coisas grandes, né? Móveis e tal, que a gente vai levar pra São Paulo. Então, inclusive, na verdade, isso daqui eu acho que a gente não vai levar. Já mudou de ideia? Não, não é. É porque... Uma coisa importante a ser dica, né? A gente só pode tomar essa decisão do que vai e o que fica depois que a gente tinha o apartamento resolvido. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente decidiu já fechar o apartamento lá, mesmo antes da nossa mudança, pra gente poder organizar a vida, né? Então, assim, o que vai caber? O que vai ser útil? O que a gente não precisa levar? O que a gente deve levar? E aí, foi depois que a gente resolveu o apartamento que eu vim aqui. Na verdade, foi antes de fechar o contrato. Eu tava muito otimista. Eu vim aqui e separei. Então, por exemplo, aqui a gente vai levar todas as poltronas que estavam aqui no escritório. Então, tem essa azul que eu amo. Tem essa marrom, que é uma coisa mais madeira, não sei o quê. Tem essa daqui. Essa poltrona é muito legal. É linda, né? Ela é arcafú. Olha como ela é maravilhosa. É, cara. E eu já imaginei lá, num cantinho, junto com a rede. Olha que rede da nossa casa. A gente não precisa comprar a rede. Mas tem os ganchos pra rede da nossa casa. Também quero levar todos esses adornos que tem aqui, essa mesa. Os livros que eu separei nesse canto. Almofada. Esse cesto. Essas coisas todas que estão na parede aqui atrás de mim. Agora, isso daqui, né? De volta a esse... Essa... É uma fruteira, né? É uma fruteira. Eu fiquei na dúvida se a gente levaria ou não. E aí foi só depois. Porque, gente, quando a gente olhou o apartamento, a gente olhou seis apartamentos em um dia só em São Paulo. Foi um batidão. E aí, quando a gente achou esse, que a gente gostou... Sabe quando a gente fica apaixonado? Então, assim, eu não lembrava 100%. Eu só lembrava que eu tinha amado. Foi um amor muito passional. Porque a gente não analisou nada. A gente só chegou aqui... Não, claro. A gente analisou algumas coisas. Primeiro que, pra gente visitar o apartamento, a gente tinha uma série de coisas que ele precisava ter. A região, né? Enfim. Analisamos. Aí, quando a gente chegou lá... Aí, a gente apaixonou e tava tudo bem. Aí... É porque eu digo que a gente não viu nenhum defeito. A gente só viu as qualidades. A gente não viu, exatamente. Os defeitos, a gente viu tudo. Foi pura paixão. Zero defeito. Esse lugar é lento. A gente quer morar aqui. Ah, tem um buraco no rodapé? Só vi depois, na vistoria. Tudo bem. Tudo bem. O buraco a gente tampa. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí, na cozinha, eu não me lembrava se tinha um lugar pra colocar isso daqui ou não. E aí, não tem e não precisa. Já tem um cantinho lá que vai servir como fruteira pra gente. Então, a gente não vai levar mais isso. Vamos... Licença aí, que eu vou tirar isso daqui. Tá bom. Aí, a gente vem pra outro canto, que é esse canto aqui. Que é o canto de coisas grandes que a gente não vai levar. Aí, eu já separei aqui as cadeiras do escritório. Então, as cadeiras que a gente usava ali. Ali, já tinha umas coisas que a gente tirou de casa e já estavam aqui entralhando o escritório. Porque também tem muito tempo que a gente não usa o escritório, né? É, na pandemia a gente usou muito pouco, né? É, na pandemia a gente até veio, assim, um dia ou outro, meio que pra ver parede diferente, sabe? Mas a gente não tá mais usando o escritório. Porque, querendo ou não, a gente se acostumou de novo a trabalhar de casa. E acho também que a gente tá numa fase diferente. A Bia, quando a gente alugou o escritório, qual foi a nossa necessidade? A Bia era muito pequenininha e a gente não conseguia estar em casa, mesmo tendo uma pessoa olhando ela. A gente tinha uma babá quando ela era menor. A gente não conseguia trabalhar. Porque a gente se distraía. Eu queria ver ela comendo. Eu queria ver... Ela era um bebê, né? Enfim, não ia pra escola. E agora a gente tá em outra fase. A Bia já passa boa parte do tempo na escola. Ela já tá super independente. Então a gente consegue trabalhar de casa. Então também teve isso. Além da pandemia, teve que as nossas necessidades enquanto família mudaram. A gente não precisa mais, né? De ter um espaço fora de casa. A gente consegue fazer as coisas em casa. E em São Paulo isso vai ser muito bem-vindo. Porque, né? Estamos aí nos preparando pro trânsito. Que de BH é bem diferente. Mas vai dar tudo certo. Então aqui nesse canto já tem coisas que a gente tirou de casa. Tipo mesinha antiga da Bia. Cadeirinha antiga. Uma cadeira que não serve mais pra ela. Beber conforto e tal. Agora é importante. O logo do chata vai. E aí eu tô até bem tensa, amor. Pensando em como que a gente vai levar isso. Porque ele é super frágil. É. Vamos ter que pensar. Tem que botar numa caixa. Sabe aquela caixa que ele veio? E eu acho que assim, a gente leva, sabe? Aquela caixa que ele veio não existe. Não, não existe mais. Mas tem que ser típico. Mas eu lembro. Ele veio assim, um negócio bem, sabe? Parecia que tinha um neném lá dentro. Oi, no vídeo de hoje. Por que eu tô fazendo assim, né? E agora era pra eu falar. E eu vou virar pra outra câmera. Biscoito de gengibre. O famoso gingerbread. Eu não sei pra que eu tenho que fazer isso. A gente tá meio performático em geral. E aí amor. Essa cozinha em casa. Então. Essa cozinha tem muita história, né amor? Oi, no episódio de hoje. Temos participação especial. A gente vai te ensinar a fazer o básico da minha casa. Eu amo o básico da minha casa. Um rocambor. O que que faz esse pulo? De rã. Você tá falando rã? Rã. Rã. É gostoso, filha. Rã. E a cozinha já começou a ser desmontada. É engraçado, né? Você vê. A geladeira não tá mais aqui. A gente doou, então a pessoa já levou. Mas no dia que eu vim aqui, eu tentei separar um pouco as coisas que a gente gostaria de levar. Então, vários utensílios e coisas que estavam aqui desde a época que a gente gravava o Chefe a Chata. E até quando a gente vinha trabalhar aqui, a gente às vezes pegava um leave-up da geladeira. Ou pedia uma comida e tal. Então, aqui é uma cozinha montada, né? Então, eu já separei. Aqui em cima estão as coisas que a gente quer levar. Então, olha, lembra disso, amor? As pessoas chamavam de pinicão. Toda vez que a gente usava isso, não sei se... Não lembro disso de pinicão, não, né? É, pois é, chamava. Acho que era meu pai que chamava de pinicão. Aí, olha, esse bowl. Nossa, nem lembro, cara, desse bowl. Pois é, mas esse aqui, a gente não chegou a usar tanto. Eu lembro que eu comprei ele pouco antes da gente parar de gravar. Mas não é lindo, né? É, bonito. Comprei não, eu acho que eu ganhei esse. Esse aqui eu comprei, eu lembro, porque foi numa viagem. Aí, aqui tem um monte de talher especial, sabe? Olha, umas coisas que a gente usava pra fazer as fotos. Olha esse, tem toda uma padronagem. Garfinho colorido, enfim. Nossa, coqueteleira. Ah, ela tá aqui. A gente tá dando uma falta, é desligado. Ela tá aqui. Aí, aqui tem prato, uma tábua que o Léo trouxe pra gravar um vídeo outro dia e não levou pra casa mais. Pois é, né, amor? Tava fazendo tal. Aí, esse enfeite que eu acho bonito, essas flores que tem também uma limpada, mas eu acho que fica bem bonita no fundo dos vídeos. No vídeo fica bonito. Né? Vocês já viram muitas vezes. Ao vivo ela é muito feia. Não é muito feia ao vivo. Ao vivo ela é uma planta de plástico, mas no vídeo fica lindo. Aí, amor, só que bom que, né, agora que eu já mostrei o que eu fiz, tem mais umas bagunças ali que eu já mostro pra vocês. Mas a gente precisa, junto, ver o que a gente vai levar daqui, ó. Isso, cara. Entendeu? Nossa, amor, tem tanta coisa que eu nem lembro, velho. Pois é, então. Ele também, ó. Entendeu? Aqui tem coisa, será? Ah, sempre tem. Aí, ó. Ah, tem pouco. É. Mas aí, agora a gente precisa dar uma olhada nisso. Aqui embaixo eu já olhei, então as coisas que estão aqui dentro a gente não vai levar. Aqui em cima a gente precisa resolver o que vai e o que fica. Porque tem coisas, como aqui era uma cozinha que precisava funcionar independente, né, uma cozinha montada, tem coisa que a gente tem dois. Então, por exemplo, em casa a gente tem uma outra chaleira elétrica, outras cafeteiras. Então, a gente precisa resolver qual que vai e qual que a gente não vai levar. Aí, aqui embaixo, ó. Não tem como porque não aparecia. Mas aqui era onde a gente fazia as coisas do cheque achado. Então, tem um forno maravilhoso. Olha! Ah, isso a gente pode levar. Isso é bom. Isso é ótimo, cara. Tá vendo? Uh! Isso é bom. É bom essas coisas que a gente decide junto na hora, né? Exatamente. Mas tudo bem. Ela é boa. A coisa que vai no forno é isso mesmo. É. Então, pronto. Achamos mais uma coisa que a gente vai levar. Aqui embaixo, eu também já dei uma revisada, mas a gente pode ver junto. Ó, tá precisando lá em casa, né? O quê? Olha, de verdade. Ó, dois! Dois! Yes! Peraí, gente. Já volto. Alô, gravando? Você não pode ver que essa blusa do estúdio nunca mais. Ó, gente, nós temos muito doce de leite na embalagem. Chateada. Ai, não. Vou começar tudo de novo. Olá! Seja bem-vindo ao D'Agosta Chata. É o programa que não tem o Leonardo do meu lado. Faz uma cara de lutadora, Ká. Carla! Você quer ter um pseudônimo? Nós temos Júlia. Você tem um pseudônimo? A galera vai inventar. Eu falaria como tem um beijo da... Curiosa. Mamãe! Oi, amor. Deixa eu te dar um beijinho. Deixa eu te dar um beijinho. Preciso dizer que eu amo, porque eu trabalho no meio das duas. A minha mesa fica no meio. Peraí, a gente atrasa? Aqui atrasa tá tudo bonitinho? Tá, tudo bonitinho. Arrumei tudo aí. Eu acho que dá pra fazer um estilo assim, ó, mais de pertinho. Aninho. Ele é mais leve que ele. Enfim, voltando. Aí agora tem essa parte. Percebe por que que tava difícil pra eu me concentrar, pra falar com vocês no início? Porque, assim, é muita bagunça. Aí aqui tem umas roupas que eu comecei a separar o que que eu vou doar, o que que vai aí que eu vou vender, o que que, enfim. Peças que eu tirei lá de casa. Eu sempre faço isso, assim, em geral. Eu vou tirando de casa, trago pra cá. Quando tem um volume grande, eu dou um destino pra elas. Aqui também tem um armário bem grande embaixo da janela, que tá cheio de coisa. Eu já dei uma olhada também por alto naquele dia. Já dei uma separada nas coisas, mas a gente precisa esvaziar tudo, enfim, né? Tem esse armário... Armário não, né? Esses móveis. Vocês lembram? Gente, isso daqui foi muito útil. Isso foi uma sacada muito legal da Ludi, arquiteta, que fez aqui pra gente. Que a gente precisava de um espaço que a gente pudesse gravar, né? Então, pra gente poder aumentar o recuo das coisas, ela fez essas mesas que, não sei se vocês lembram, ó... Ela planejou essas mesas, né, cara? Foi muito legal. Pra gente gravar nessa parede aqui, a gente jogava metade pra cá e metade pra lá e ficava com esse espaço livre pra câmera. Era muito, muito útil. É, pra gravar na cozinha também. Não sei se você lembra que a gente chegava as coisas todas pra cá. Exatamente. Isso foi muito funcional, assim. Foi muito legal e foi feito pra cá. E a gente não vai ter uso pra isso mais. Aqui tá a minha mesa de trabalho e essa cadeira que o Léo vai levar pra ele. Olha, amor, olha como ela tá mais inteira. Nossa, tá bem legal. Do que a gente tá lá em casa, ó. Ele tem uma camiseta, de um pé aqui. O vlog do caos. Mas ela tá bem melhor do que o que a gente tá lá em casa. Então, o Léo vai levar pra ele. E... É isso, galera. Agora vamos começar a fazer as coisas, né? Esse foi o de Stur. Agora vamos arrumar a vida, porque, né... Tudo tá fácil. É isso. Seguinte, já estamos aqui com algum progresso. O que que é uma coisa que eu pensei pra essa mudança? Fazer as caixas... Porque, geralmente, a gente faz as caixas, quando eu tô mudando... É... Nossa, que cagada. Ups. Deu certinho, né? Eu não sei, eu não me dizia... Geralmente, eu faço as caixas, quando eu tô mudando, por cômodo. Então, assim, sala, cozinha e tal. Só que a divisão desse apartamento que a gente vai é um pouco diferente da nossa, do nosso atual. E, por isso, a gente viu que não ia funcionar fazer desse jeito. Então... A gente é ótimo, você, né? É, a gente... Eu e as pequenas organizadoras que moram dentro de mim... Eu não cheguei nesse nível ainda, não. Chegamos à conclusão de que não ia funcionar. E, por isso, eu decidi fazer caixas por tema. Então, assim... É... Vou mostrar pra ficar mais fácil. Eu tô aqui embalando o relógio. Pra onde vai o relógio? Para essa caixa. O que tem nessa caixa? Ou seja, adornos. Então, quadro, espelho, gravura, relógio, sabe? Tipo, enfeites. Porque aí... Por exemplo, é uma das últimas caixas que a gente vai abrir na mudança, né? Primeiro a gente abre as caixas de coisas necessárias. Tipo, sei lá, garfos, facas e tal. Coisas pra se viver, né? Pra se viver. Depois a gente enfeita a vida. Então, lá que eu vou decidir aonde vai cada um dessas coisas, né? Porque a casa é muito diferente do que a que a gente mora aqui. E também porque a gente tá fazendo mudança de, tipo, dois lugares pra um, né? A gente tá pegando coisas do escritório, coisas da nossa casa e vamos levar pra um apartamento só. E aí, essa caixa aqui, eu espero que nada quebre, porque eu tô me achando muito infalível na hora de montar. Olha isso, gente. Nem se eu quisesse, eu ia ter comprado uma caixa mais perfeita. A gente olhou pra caixa lá na loja e falou... Ah, acho que essa tá boa. E olha isso. Não tá perfeita? Tá maravilhoso. Aí, aqui, ó, o Léo já começou a colocar... Vocês podem ver que a caixa tá bem mais toscamente montada. Obviamente, fui eu que montei. Lógico que não. Foi o Leonardo. É... Uhum. Né, Leonardo? E aí, aqui, ele começou a colocar coisas de cozinha. Então, tem panela, liquidificador... Tem coisas mais difíceis de encaixar também, tá bom mesmo? Ah, é. Foi isso que aconteceu. Incendeu, aí a gente também já começou a montar essa outra caixa. Vamos continuar, que é muito bom. Nossa, gente, mudança, dá um trabalhão, né? A gente ficou aqui, embalou um monte de coisa... Duas caixas. Papel bolha acabou, a gente usou... Um plástico bolha acabou, a gente usou um papel que tinha aqui. Mas, assim, fizemos progressos, tá? Já separamos várias coisas. Já separamos muitas coisas, já embalamos duas caixas. O escritório já tá começando, né? A realmente se esvaziar. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse nosso processo. Dessa nossa despedida, desse espaço aqui, que foi tão importante pra gente durante tanto tempo. E esse fim de ciclo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com os amigos. Se tiver dicas de mudança que eu tô aceitando, pode deixar aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. E esse fim de ciclo.